Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Vídeozinho de hoje, mais uma sequência dos nossos vlogzinhos, dessa vez 5 lutas de animes que foram melhores no mangá do que no anime. Não quer dizer que no anime seja bom, tenha sido muito ruim, mas que no mangá se superaram, as cenas pelo menos davam uma intensidade maior, no anime faltou um pouquinho de emoção, certo? Então lembrando que o quinto lugar mais se aproximou, os dois ficaram bons, e em primeiro lugar foi meio que uma decepçãozinha, certo? É claro! Já deixa o likezinho, se inscreve no canal e bora pra vinheta! Em quinto lugar pessoal, então aquela luta que eu vou dizer assim, ficou mais parelha, né? Quanto menor, melhor a colocação, melhor ficou no mangá. Então quinto, o anime representou bem o mangá. Foi o Ichigo vs Byakuya, certo? Pra quem não lembra, o Byakuya era um dos capitães, né? A tropa dos 12 lá. E ele tinha a Bankai, né? A Senbonzakura Kageyoshi, que espalhava a espada dele em diversas torres e espalhava, virava uns 50 mil pétalas. O Ichigo com a sua Bankai, que dava extrema agilidade, conseguiu remater cada uma delas com a espada. No mangá isso dava uma intensidade muito bacana, até o que o Ichigo ficou com a máscara meio holon, que foi protegido ele, aumentou muito o poder dele. Então cada uma dessas pancadas e coisas ficou muito, muito bacana. No mangá ficou sensacional. No anime foi excelente, por isso que ficou nessa quinta colocação. Mas o mangá ainda supera, pelo menos na minha opinião. Quarto colocado, pessoal. Essa, agora o mangá se sobressai mais um pouco, né? E o anime deixa um pouco mais a desejar. Ainda assim, bem bacana. O quarto lugar tá bacana. Que é o Netero contra o Rei Formiga, em Hunter x Hunter. Se não assistiu, pessoal, assistam Hunter x Hunter, que é um baita do anime. Mesmo desenhista, mesmo criador do Yu Hakusho. Nesse sentido, o Rei já tá tomando consciência do seu poder. Já não tá tão vilão. E o Netero precisa eliminar ele antes que ele tente governar a Terra. E que os próprios humanos se convertam à ideia do Rei. Então ele usa todo o poder dele. Ele, vamos dizer assim, o Netero, é o máximo que um humano normal poderia chegar. Ele tem centenas de anos já. Tem treinamento físico, tem uma velocidade espantosa. Os três cavaleiros lá, principais que defendiam o Rei, não são meio páreo pra ele, né? A Pitou, que é uma que tenta enfrentar ele, toma um tabef e sai voando e entra em órbita. Então assim, o Rei era o único ser que poderia vencer ele. Tanto que o faça, até com alguma naturalidade. Contudo, assim, o Netero perde, se não me engano, um braço ou uma perna. Só que ele tem implantado dentro dele uma bomba atômica. Incrivelmente poderosa. Depois de usar todo, 100% do Nen concentrado dele, uma rajada de poder. Apenas fazer alguns danos leves, superficiais, no Rei. Que só quer conversar, nem lutar direito ele quer. Ele usa esse último recurso e deixa o Rei praticamente, assim, quase morto. Virado só em cabeça e tronco. Depois, os cavaleiros principais dele lá vão ajudar ele, mas isso é outra história. A luta em si do Netero e do Rei, que me interessa, que foi muito bacana. Recomendo a todos assistirem. Terceira luta, pessoal. Essa aqui ficou meio a meio. Ficou bacaninha no anime e ficou muito boa no mangá. Mas ela é uma sequência, não é uma luta só. Ela começa com uma cena, pá, tem uma luta e depois segue pra outra luta com um dos personagens e termina. Que é no Full Metal Alchemist. Que é do King Bradley, né? Que é um dos homúnculos. Que ele é o Führer. Outra é o Scar. Buchaner, que é um dos servos... Servos não, né? Soldados da General Armstrong. E o Lu, que é um daqueles chinesinhos lá do outro continente. O Buchaner e o Lu enfrentam ele, o King Bradley de início, né? Os dois morrem, acabam morrendo. Mas o Buchaner entrega a vida dele pra que o Lu consiga dar uma espadada e atravesse o corpo do King Bradley. Ele é um humano que recebeu o poder do mônculo. Então ele é mais vulnerável. Ele envelhece. Ele fica mais fraco e cansado. E depois chega o Scar. Com o braço da destruição e o braço da criação. Obras do irmão dele. Consegue fazer uma luta mais para ele. Por quê? Porque o King Bradley já tá morrendo devido aos ferimentos da outra luta. Então por isso que eu trago essa luta inteira. Porque ela é muito interessante. No mangá foi incrivelmente retratado. No anime ficou muito bom. Não tá ruim ainda. Ficou muito bom. Mas no mangá ainda é melhor. Eu recomendo. Full Metal Outlist. Hum, é mesmo! Segundo colocado, pessoal. Esse anime eu acredito que nem tenha citado ainda entre os outros vlogs. Mas ele é muito interessante. Que é o Fairy Tale. Tem um arco que traz o Laxus, neto do mestre da guilda da Fairy Tale. Como vilão, né? O antagonista. Ele faz uns jogos lá. Tenta derrotar todo mundo. Se provar que é o mais forte. E na luta final é o Laxus contra o Natsu e o Gajiu. São três Dragon Slayers. Cada um de sua geração. Eles se enfrentam. No mangá é sensacional. O Laxus dá um pau em todo mundo. Geralco assim. E no final o protagonismo do Natsu ajuda ele a vencer. Claro, com o Gajiu tomando todos os danos de um último ataque muito poderoso. O que drenou muita energia do Laxus. E deu a chance do Natsu vencer. No anime ficou um pouco abaixo. Principalmente as últimas cenas. Mas no mangá ficou sensacional. A ação no mangá de Fairy Tale é muito boa. No anime decai um pouco. Mas é natural. Até por causa da censura. Mas esse fica nosso segundo colocado. Laxus vs Natsu e Gajiu. Em primeiro lugar pessoal. Aquela luta assim que sinceramente ela me decepcionou. Porque no mangá ela foi muito boa. Muito boa mesmo. As cenas até ficaram bem parecidas. Mas sei lá. No mangá me trouxe muito mais aquele clima. Aquela expectativa. O mangá me decepcionou um pouco. Foi no Nanatsu no Taizai. O Sete Pecados Capitais. Starossa vs Scanor. Ou Scanor. O Scanor mostrando todo o seu poder. Inclusive aquela cena que ele golpeia o Starossa. Ele defende. Mas cai no chão. Sente o deboche. Muito mais. No mangá. Você deixou cair uma moedinha. Alguma coisa assim que ele fala. Porque ele falou que nunca se curvaria para um humano. Depois eles começam a lutar. E o Scanor mostra todo o seu poder. No mangá. Dá uma intensidade muito maior. Do que no anime. Mas não deixa de ser uma bela luta. Certo pessoal. Essa foi a minha 5 listinhas de 5 lutas. Que foram melhores no mangá do que no anime. Se você discorda, concorda. Tem outras sugestões. Manda nos comentários. Muito importante. Dá aquela força. Muito obrigado por assistir até aqui pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho